Bom dia preciosas e olha a novidade que chegou aqui na Pietro Moda Gente, moda fit pra vocês diferenciada E você que é moda evangélica, quer fazer academia e não quer ficar mostrando nada Olha que elegância Já vou levar o meu conjunto aqui pra vocês verem É G1, G2, G3, até o G3 né amiga? Até o G3 Olha que sucesso! E ela tá quanto esse modelo? Ah, 35 a caminhar do Alec Pai 35 leg saia, tá? E a Dry Fit? A Dry Fit 25 a caminhar do G3 Também no plus É sucesso! Vamos enviar pra todo o Brasil a partir de quantas peças? A partir de 10 peças variadas 10 peças variadas, gente! Chegou muitas peças lindas pra vocês Então já corra e faça os seus pedidos Olha só, Pietro Moda Fitness pra vocês, tá? Olha esse sucesso! É aqui no Eleve Shopping Corre, loja 179 Então você vai levar pra trás de lá VARI! COMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM &AM cá Simps currently colocou Enquiro Minha Larra Para o av 22 Anáculo Massim E aí É Eu Ever Arsenal E aí Enjoy suis Acinto E ai 6 Sempas Lars